E aí pessoal que acompanha o canal feedback, você visitante que está aqui pela primeira vez em nosso canal Neste vídeo vamos mostrar para vocês 5 produtos listados aqui pelo feedback Que são muito baratos para comprar aqui no AliExpress E que nas lojas do Brasil são produtos relativamente muito caros em relação ao AliExpress Então é um vídeo bem interessante para você que quer ganhar dinheiro com sua loja virtual Ou você que quer ganhar dinheiro com sua loja física ou vendendo de porta em porta Novamente peço para vocês pessoal que se inscrevam em nosso canal e dê like em nossos vídeos Pois assim ajuda a fazermos novos vídeos e ajudar o crescimento do canal feedback Então vamos lá, os 5 produtos melhores de serem comprados no AliExpress Então é isso aí pessoal, o produto aqui, o primeiro produto que mostro aqui para vocês É essa tesoura aí, é uma tesoura que ela corta carnes e vegetais É uma tesoura de aço inoxidável Essa tesoura ela tem em uma loja chamada Tokstok, que é uma loja bem popular aqui no Brasil Essa tesoura simplesmente lá é R$ 150,00 Aqui no AliExpress vocês podem comprar já com frete incluso por R$ 17,14 Sim, lembrando que vamos deixar todos os links dos vendedores aí na descrição aí do vídeo Vai estar tudo bonitinho aí na descrição Vocês podem acessar diretamente aí esses vendedores aqui E claro, se vocês fizeram uma pesquisa podem até encontrar mais barato esses produtos Então vamos lá, tem essa tesoura aqui ó, tesoura muito interessante E a descrição aqui dela, você que gosta de fazer alguns petiscos aí, cortar vegetais Muito boa essa tesoura mesmo Vamos agora para o produto número 2 Então pessoal, produto número 2 aqui, temos esse relógio aí Eu não sei como se chama o estilo desses relógios aí Eu sei que está vendendo muito aí no mercado, principalmente com o Apple Watch Então vamos chamar esse relógio... É, pronto, você está dizendo aqui Smart Watch Então, esses relógios aqui, smarts, que deram origem através do Apple Watch São relógios que você pode acessar os menus intuitivos aí do seu celular Através, podem ter contatos aí através do WhatsApp direto Chega as mensagens aí no seu relógio Esse relógio aqui, ele já tem câmera O valor desse relógio é quanto? O Apple Watch, você vai comprar aí por mais de R$ 1.000 Esse relógio aqui, ele vai sair na casa de... Vamos ver aqui uma opção R$ 45 Então esse relógio aqui, você compra por R$ 45 Já com frete incluso aí para o Brasil Temos outras opções aqui que ele dá aqui com alguns acessórios Ele fica por R$ 77,27 É com uma bateria extra Temos algumas opções aqui No lugar da bateria extra, ele tem um fone de ouvido Ele na cor dourada, o Gold R$ 45 E temos aqui também na opção com caixa e sem caixa Com caixa, acho que ele vai dar... Ele encarece um pouquinho Ele passa de R$ 45 para R$ 51,50 Mesmo assim, é interessante Então pessoal Smartwatch, produto de número 2 Também link na descrição aí do vídeo Vamos agora para o produto de número 3 Lâmpada de LED Aqui no AliExpress Eu pessoalmente pessoal, já comprei várias lâmpadas aqui deste vendedor E essas lâmpadas chegaram para mim com prazo de 30 dias Eu acho que não passou a hora disso Foi muito rápido Esse produto aqui realmente chegou rápido 30 dias aqui no AliExpress A gente sabe que é um prazo que é rápido E vamos lá Temos aqui a opção aqui, o branco frio A lâmpada de 1W Ela sai por R$ 2,62 A de 3W Sai por R$ 2,66 Vamos lá De 5W Sai por R$ 3,88 5W Já é uma lâmpada E você coloca já na sua residência Em vários cômodos da casa Como banheiros Ou até na sala mesmo Eu tenho nos banheiros aqui de minha residência São lâmpadas de 5W Tem algumas aqui na sala de 5W Também A de 7W já é bem melhor Mas a diferença não é muito grande Ela sai por R$ 4,69 Já com frete incluso para o Brasil Temos aqui a de 9W Por R$ 5,50 É de 12W Por R$ 6,31 E é de 15W Por R$ 7,02 Então para quem quer comprar Essas lâmpadas aqui no AliExpress Vale muito a pena Bem mais barato Do que comprar aqui no Brasil Uma lâmpada de 15W Aqui no Brasil De LED Você vai comprar em torno De R$ 25,00 R$ 22,00 Você está comprando aqui no AliExpress Por R$ 7,00 Então ou seja Você vai pagar Três lâmpadas Pelo preço de uma aqui no Brasil Ok? E link na descrição do vídeo Vamos agora para o produto de número 4 O produto de número 4 é Roupas para crianças Roupas para crianças Aqui no Brasil Algumas lojas vendem produtos Aí acima de R$ 150,00 R$ 170,00 R$ 200,00 Você vai comprar esse conjunto aqui Que é uma bermudinha Com a camisa Suspensório Uma gravadinha Tudo isso aqui Com frete incluso Para o Brasil Você vai pagar R$ 36,41 Se for aqui Na opção de 0 a 3 meses De 0 a 4 De 4 a 6 meses Também De 7 a 9 É o que eu estou vendo aqui Todas são 36 Eu acho que só vai mudar Aqui no caso da Corte Vou fazer o último Vou ver a opção De cor aqui É realmente A verde aqui Subiu um pouquinho Para 39,25 A vermelha 39,25 R$ 44,94 A sua opção aqui R$ 44,94 Mas essa azulzinha aqui E a verde A azul vai ser R$ 39,25 Onde é que você vai comprar Um conjunto como esse Que vem uma calça Uma camisa Uma gravata Um suspensório R$ 40,00 R$ 39,25 Com frete incluso para o Brasil Impossível Então pessoal Para quem quer comprar roupinha Para beber Para criança Aqui o Aliexpress Muito bom Muito barato Não tem só essa opção aqui Vocês pesquisem aí A fundo aí No Aliexpress Tem muitas opções Tem bóris Tem casaquinhos Eu já estou vendo aqui Outros links Aqui deste vendedor Roupas aqui De 13,80 dólares Tudo com frete incluso 12,60 Muitas opções Bacanas Legais Legais O esponjinho Aqui é uma bermuda jeans Suspensório Camisa e gravatinha Por R$ 34,92 Pesquise E se a fundo Porque você pode ganhar dinheiro Com isso Você que tem loja Vai se dar bem E agora vamos para o produto De número 5 Último produto Produto de número 5 Óculos de sol Esse na minha opinião Um dos melhores produtos Para vocês comprarem Aqui no Aliexpress Para uso próprio É claro Esse óculos aqui O acabamento Desse óculos É muito bacana As opções aqui O óculos Vem com estujinho Uma frenelinha Vem O selo aqui De autenticidade De polarização Da lente Certo Você vai comprar Esse óculos aqui Por R$ 28,74 Esse aqui Já é uma qualidade boa Pessoal Que tem vários vendedores No Aliexpress Que vende óculos Fuleiras Vamos dizer assim Óculos de camelô Esse aqui Já é uma qualidade Já Uma qualidade boa Alguns óculos Aqui no Aliexpress Tem marcas Que são Registrados De fato Esse aqui Já é uma qualidade boa O vendedor Aqui tem outras opções Esses óculos aqui Eu vou abrir um link Astra aqui Para vocês Olha Esse óculos aqui Está super na moda Aqui para as mulheres Óculos espelhados Ok Está saindo aqui Esse óculos Por R$ 30 Onde é que você Comprar um óculos Desse aqui Por R$ 30 No Brasil Com um selo UV 400 As instruções Tem várias opções De cores Deixarei o link Desse aqui Também na descrição Do vídeo Vou deixar Só para vocês Então é isso aí Pessoal Quem gostou Do vídeo Não esqueça De dar o nosso Velho joinha Aquele velho like No nosso vídeo Não deixe de se inscrever Em nosso canal Para ajudar O nosso crescimento Se vocês quiserem Outras opções Aqui do Aliexpress Algumas dicas Que vocês queiram Deixa aí Na descrição De nosso vídeo Para fazermos Futuros vídeos De acordo com os pedidos Que vocês querem Então é isso Valeu Até a próxima E até a próxima